Bom dia galera, estou com o rei do feijão aqui ó, e acerola de primeira qualidade Perto do homem que é líder de queijo na Itapoca, tá batendo um recorde de venda São os dois maiores vendedores que nós temos aqui na Itapoca Garrincha do feijão e o rei do queijo ali ó, o rei do queijo, é show papai Garrincha é amanhã, te prepara Garrincha Que amanhã é o jogo mais aguardado da Itapoca do cinquentão Só que o pessoal fala de jogo amanhã, sete horas todo mundo no campo, na Arena do Palmeiras Tem que ser a presença mais ilustre do nosso time né E amanhã depois do jogo é o aniversário do time, depois é a final da Copa Aqui é o rei do queijo pai, não tem pra ninguém mel, molho, colorau, goma, se liga o ela Pimenta, pimenta e queijo, é show papai, tamo junto e misturado aqui ó, é sucesso pai Vem pra ninguém Valeu Garrincha Vem pra ninguém, não tem pra ninguém, não tem pra ninguém Agora